Eventos leatórios, eventos leatórios que eu vivi Comecei essa semana indo ao restaurante que parece um estacionamento, mas na verdade é muito chique Eu tava bem protegido da chuva porque tava chovendo na rua Mas lá dentro não tava, então eu tirei o gorro e escolhemos o nosso pedido pelo celular Porque é assim que se faz hoje em dia Pedimos um chai latte, que é tipo um chá apimentado com várias especiarias, muito chique Ligamos a TV para assistir Eternos, mas tava dublado Este é o começo Arrumamos ali nas configurações e demorei 3 dias para assistir ao filme completo Porque é muito longo, meu Deus do céu, eu sempre dormia no meio Também fui a Praia de Paulista porque a Gabi precisava trocar um sapato Chegando lá lembrei que já estamos em 2022 e fiquei chocado A gente não sabia onde que era a loja, mas usamos a técnica de ficar andando aleatoriamente até acharmos e meio que funcionou Achou? Nossa Me filmei no espelho da loja porque a luz dessas lojas é sempre boa né Filmei esse vestido porque ele tinha milhares de mini bolsinhos pra você guardar tipo, sei lá, uns tic tacs Muito útil E essa bolsa que eu achei tão ridícula que eu até fiquei com vontade de usar Meu irmão cortou o abacaxi, mas eu acho que ele desperdiçou um pouco ali hein Ele também cortou uma manga porque ele tava muito empolgado Trocamos o pneu da bicicleta A parte mais difícil foi encaixar a roda de trás Olha essa planta que tem o tronco todo torto Como é que eles fizeram isso? É natural isso aí? Rolou uma mega operação para convidar o sapo que entrou na varanda a se retirar Ele se escondeu debaixo da bicicleta Jogamos jenga, mas quase que a ricota derrubou tudo Sai, 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 sai Foi muito emocionante Eu acabei não filmando quando a torre caiu porque eu mesmo que derrubei O tofu ficou paralisado muito tempo nessa posição fazendo uma espécie de alongamento E depois todos os cachorros se reuniram para ver o retorno do sapo Que pelo visto agora mora com a gente Tchau